Oh, big head on the rim Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang Gucci Gang, Gucci Gang Spread their ass on a new chain My big love do... Vamos para a escola, vamos para a escola Vamos para a escola, vamos para a escola Vou filmar? Só um oito Mas... Hoje é um dia especial que eu vim de carro Mas sempre vou andando Pode ir gente, pode ir Eu estou com o cabelo todo molhado Que eu acabei de me arrumar e tal Tchau Deixei os meninos aqui na escola deles Mas normalmente eu sempre vou A pé para a escola, porque eu moro perto da escola Mas eu vou ter que fazer um favor Para minha tia antes de ir para a escola Então hoje, especialmente no dia que eu estou gravando Eu vim de carro Essa aqui é a escola dos meninos Que é a middle school E antes da middle school Elementary school e a middle school Fica tudo nessa aqui Mas tem várias aqui na cidade, né tia? Tem essa, tem a parruim Tem sete, tem sete escolas igual a essa aqui em Everett Me perdoem por essa cara de som Porque eu acabei de acordar Eu sempre fico com essa cara assim Meio morto Mas eu também queria falar uma outra coisa Eu pensei que era o Camaro de um amigo Muita gente me pergunta Por que que os vídeos da escola Não estão mais no YouTube E eu vou explicar aqui para vocês agora Eu tinha três vídeos gravados dentro da escola Mas não pode gravar dentro da escola Aqui em Massachusetts Pelo menos foi o que o diretor me disse Que é uma regra aqui de Massachusetts Eu não sei nos outros estados Mas aqui eu não posso gravar dentro da escola Então ele me chamou lá na diretoria Pediu para ver os vídeos Eu mostrei os vídeos, ele assistiu os vídeos E ele pediu para eu botar todos os vídeos Que eu gravei dentro da escola no privado Porque é uma regra da escola Então eu tive que botar todos eles no privado E é por isso que eu tirei também os outros vídeos Que estavam na escola Eu tirei eles do ar Foi por esse motivo Obrigada Prontinho tia Dois dólares de troco Deu doze pães E uma rosca, Sarah Tá aqui atrás Prontinho, prontinho Agora vamos para a escola Porque tenho mais nove minutos até chegar Tenho nove minutos para chegar na escola Mas daqui até a escola são dois minutos de carro Olha só na minha cara Acabei de chegar aqui na escola Mas como eu não posso gravar dentro da escola Então eu vejo vocês daqui a algumas horas É isso aí Espera um pouquinho Para mim vai demorar oito horas Para você é um segundo Então espera só um pouquinho Que na saída eu vejo vocês Beleza? Já volto Saindo da escola agora São duas e trinta Minha aula acaba duas e quinze Mas eu fico lá dentro Conversando com o pessoal Vou no meu locker Vou no locker dos meus amigos No armário Mas aí a gente vai enrolando Enrolando E é só sair da escola agora Tem dia que eu saio três horas da escola Mas como eu tenho um treino de futebol agora Então não tem como eu ficar enrolando na escola Eu preciso ir para casa Me arrumar para poder ir para o treino Prontinho Já para ir para o futebol Eu estou sem a chuteira Lógico que eu tenho que ir para o campo ainda E eu vou andando Porque hoje o treino é aqui do lado de casa Normalmente o meu treino é lá no início da minha cidade Então tipo Eu tenho que ir de bicicleta Demora uns quinze minutos para chegar lá de bike Mas hoje o meu treino é na escola Que os meus primos estudam Porque lá está tendo jogo Está tendo algum evento Eu não sei Então sempre que lá tem alguma coisa Que não dá para a gente treinar A gente vem para essa escola aqui do lado da minha casa Para poder treinar Então o treino é daqui a dez minutos Eu vou sair agora A escola que eu vou treinar hoje É aquela que está bem ali Essa aqui é a vista do meu quarto Gente olha que vista linda gente Mas é aquela escola bem ali Então bora para lá rapidinho Beleza cheguei aqui no campo Mas esse campo aqui É ruim É ruim não é? É ruim demais Esse campo aqui é péssimo Eu estava olhando enquanto eu estava vindo Eu estava mexendo no celular Muita gente mandou mensagem falando Avisa para o coach que eu não vou para o treino Avisa para o coach que eu não vou para o treino Porque esse campo Ele é péssimo Eu vou mostrar ali para vocês Ele é cheio de buraco E ele nem é de futebol Esse campo nem é de futebol É de baseball É de baseball E é péssimo Eu vou mostrar ali para vocês Olha esse campo mano Olha isso aqui velho Cheio de buraco Lá é negócio de baseball Olha ali Negócio de baseball Olha isso mano Esse campo Ele é péssimo Um outro dia Quando minha rotina for normal Eu vou gravar de novo Eu vou mostrar para vocês O campo que a gente treina Lá no início da minha cidade E é um campo muito melhor Muito melhor Que? 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 E é um campo muito melhor que isso aqui Tipo é um campo lisinho Lisinho É de gramatical Então é lisinho Mas aí Num outro vlog eu mostro para vocês Nesse aqui não tem como mostrar E eu vejo vocês daqui a pouco Depois do treino É isso aí Daqui a pouco eu volto Rapidinho Rapidinho eu prometo Acabou o treino aqui agora Agora quem está treinando lá São as meninas Vou passar agora em casa Para tomar banho Eu e os moleques aqui Olha o Eric O Cauã e o Gabriel Que a gente vai ter Nossa Morreu Não bem que você podia ter caído Se ele caísse Se ele caísse É triste Se cair é triste Aí Quebra tudo Mas a gente vai Nossa esse sol E agora a gente Vai para casa Para poder tomar um banho Para poder Ir lá na escola Que está tendo jogo de vôlei Das meninas Dos dois times O time O segundo time começou 4 horas E o primeiro time Assim das melhores Da escola Vai começar 5 horas São 4 e meio agora Então vamos tomar um banho Vamos refrescar Que eu estou muito suado Estou cansado Para caraca mano Eric Te vejo daqui a pouco Na escola então Falou Falou Eu vou passar a sua casa Está doido sua casa É lá em cima Depois da escola Falou Até daqui a pouco Vocês também Até daqui a pouquinho Cheguei na escola Não sei se eu vou poder gravar lá dentro Mas eu vou entrar aqui no jogo rapidinho Só para mostrar para vocês Um pouco aqui do jogo Não sei se eu posso gravar lá dentro Já estou avisando antes Mas eu vou entrar aqui dentro do jogo Para mostrar para vocês Dá oi vídeo Dá oi Dá oi Dá oi Dá oi Dá oi sim Dá oi sim Qual? Heloísa Heloísa Minha best friend Ela é minha best friend Ela é minha best friend Eu vim aqui disposto a gravar um pouquinho do jogo Mas não tem nada para gravar nesse jogo Ninguém grita Ninguém faz nada Olha está um jogo muito emocionante Então eu vou assistir um pouco aqui Qualquer coisa que acontecer aqui eu vou filmando Mas eu acho que eu não vou filmar nada direito Porque nem tenho o que filmar direito aqui Ponto Nossa a gente é muito ruim né A gente é muito ruim Meu Deus Acabou de acabar o primeiro tempo do jogo Por que ele está indo? Ele que queria aparecer no vídeo Para, para, para Mais o outro Calma aí mano Eu vou continuar mano Calma aí Acabou de acabar o primeiro tempo aqui do jogo de vôlei Quem ganhou foi o nosso time de Everett de 25 a 20 E agora começou o segundo tempo Na verdade começou não né Eles estão se arrumando ali para começar o segundo tempo ainda E quando acabar o segundo tempo aqui eu volto com o placar Porque não tem nada para mostrar velho O jogo é muito chato para ficar mostrando então Ele falou Me adiciona no snap Lorenzo Franco 10 É isso aí é isso aí Então quando acabar o segundo tempo eu volto aqui para Você viu essa jogada? Vocês não viram Na moral foi muito péssimo Então daqui a pouco eu volto com o placar do segundo tempo Aê calma aí Calma aí Chegou os like com pizza agora Ó Ó Quem tem dinheiro pode Dá mais um pedaço Eu não posso não Eu não quero gravar eu comendo velho Vai Não tem como virar a câmera não Lorenzo Não tem como virar a câmera não Lorenzo? Isso é uma coisa que eu vejo Ele ajudou a pensar Tudo bem É mais ao mesmo Ele deveria de pensar Tudo bem Pode ir Para ir nadamir Tô Neste Tô 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 o jogo acabou já terceiro os três tempos acabaram e o nosso time e o nosso time ganhou os três rounds aqui os três três rounds é luta não e nós me ganhou os três tempos aqui do jogo agora a gente vai embora fazer alguma coisa que eu não sei quem vai fazer isso aqui é meu dj ele faz música gente depois eu vou gravar um vídeo com ele só de música da horinha top o amigo meu ele tentou chegar numa menina do outro time lá e ela deu uma não deu moral nenhuma pra ele então ele tem uma camara e a gente sentou aqui agora na camara e o ônibus deles vão passar aqui na frente só pra gente zoar lá tá ligado assim já então já que você deu fora do meu mano aqui a gente sentou aqui na camara só para zoar elas sai de onde não ficar sentado só mano aí eu vou desligar o vídeo aqui né porque tem que dar aquela moralzinha para o moleque também então é isso aí é isso aí eu cheguei aqui em casa cansado morto mais falando o que aconteceu lá no jogo eu vou resumir aqui basicamente primeiro meu amigo pediu snap dela e aí ela falou que não ia passar e depois ele pediu o número dela e ela falou que não dava o número para estranho então a gente falou já então na hora que a gente estava indo embora a gente viu o ônibus delas lá embaixo e eles iam subir a rua então esse meu amigo ele tem uma camara amarela então a gente falou bora entrar todo mundo aqui na camara vamos ficar aqui sentado quando o ônibus passar elas vão tipo olhar a gente nem dar bola nem nada tipo aqueles vídeos de pranks lá a interesseira do camaro a interesseira do borde sei lá então a gente pensou e fez isso só na hora assim foi muito zoeiro é que na hora que elas passaram o ônibus é umas 10 meninas levantaram olharam pra gente e deu tchau a gente nem deu bola mano foi muito muito comédia depois que o ônibus passou a gente riu riu demais na moral acho que só brasileira que é interesseira não americana também é interesseira sim espero que estão curtindo o vídeo espero que vocês tenham curtido a minha rotina aqui nos estados unidos vocês querem que eu grave mais vídeos assim do vlog aleatório assim tipo mostrando minha minha rotina mesmo meu minha vida aqui nos estados unidos deixem o like aqui embaixo e é isso aí se inscreva no canal e ativa o sininho que é muito importante para sempre receberem vídeo novo um beijo no seu coração um abraço e um cagaço falou e aí